Otávio, vem cá Otávio, ao vivo aqui na Itatiaia, às 10 horas 35 minutos Ó, o garoto ficou bem hoje, água de coco, camisa do Grêmio, vai levar o presente E levou três pontos, né, que é o fundamental O cochilo que aconteceu no fim de semana não aconteceu hoje Time ligado os 90 minutos, com oportunidade até de aumentar o placar Com algumas chances que teve o time do Galo hoje, parabéns pela vitória, velho Sem dúvida, a gente sabia da importância que eram os três pontos Nesse jogo que a gente falou, a gente tem dois jogos a menos A gente precisa somar esses três pontos, principalmente nesse jogo de casa Pra que a gente volte a se aproximar do G6, né Que é importantíssimo pro Galo estar ali próximo dos seis primeiros do Campeonato Brasileiro E a gente soube sofrer, foi um primeiro tempo com as duas equipes com oportunidades Um jogo bem jogado, segundo tempo a gente controlou bem o adversário Eles tiveram algum posto de bola, mas a gente teve as melhores chances ainda dentro da partida E graças a Deus conseguimos sair com os três pontos, que era o nosso maior objetivo Como é que tem funcionado a sua dinâmica com o Fausto Vera? Porque o Fausto chegou e já jogou, então não teve muito treino Daí a pouco você machuca e sai, e agora parece que tá fluindo legal, né Como é que tem sido esse entrosamento, o que pede o Milito entre você e o Vera nesse acerto de meio campo? É algo que a gente conversa bastante O Milito, o Gabi conversa muito com nós, não só eu, o Fausto, o Franco Os atletas que jogam ali naquela posição no meio de campo, que é a engrenagem da equipe Precisa estar sempre bem E graças a Deus tem fluído, né O período que eu fiquei de fora, o Fausto, o Franco bem Agora o Franco na seleção, o Fausto bem Então o mais importante é o Galo tá ganhando Sempre muita força nesse meio de campo Os atletas estão se dando bem, tendo uma comunicação dentro de campo Com bola, sem bola E a gente poder ajudar o Galo a conquistar os três pontos, objetivos Que é muito importante pra equipe do Milito, ele sempre fala O meio de campo tem que estar sempre bem, pra que a gente possa conquistar os resultados Agora o próximo jogo é contra o Fortaleza Obviamente, como você disse, é muito importante nas pretensões do brasileiro Mas não tem como fugir do foco do jogo com o Vasco, as Copas Que é onde o Atlético pode sair campeão O Otávio vai pro jogo contra o Fortaleza Óbvio que depende do Milito, vai ter descanso até lá E você é fominha Sei que você não gosta de sair Mas o jogo com o Vasco é prioridade, né Cara, a prioridade pra nós é sempre o próximo jogo Sem dúvida, por tudo que se engloba Uma decisão, uma semifinal Sem dúvida, muito importante pro clube Pra nós, atletas Mas a gente sabe que o brasileiro é tão importante quanto A gente precisa ir lá contra o Fortaleza A gente é o nosso próximo compromisso A gente precisa estar focado, fazer um grande jogo Conquistar um resultado positivo Porque o Galo tem um elenco muito forte A gente inicia a temporada com os objetivos de todas as competições E a gente chegou num momento no qual a gente não tem muito Que tá escolhendo a Copa, o Brasileiro A gente deixou a desejar alguns jogos do Brasileiro Mas a gente precisa manter essa regularidade Manter a consistência, não só nas Copas Mas as concentrações no Brasileiro Se vou jogar ou não, quem vai jogar A gente sempre deixa na mão da comissão, do Gabi Ele que decide Mas pode ter certeza que eu vou estar pronto Apto, querendo jogar Porque o Brasileiro E principalmente lá contra o Fortaleza Vai ser uma partilha difícil E a gente precisa somar os três pontos Obrigado, Otávio Valeu Vai nada, vai jogar nada Ele deu um sorrisinho aqui Vai nada, vai jogar nada Vai nada Eu perguntei, ele já sorriu Eu tava fazendo a pergunta Ele já tava rindo, Cirilo Falei, ah, não vai jogar, né Otávio Ele já tava rindo, né Otávio E vai jogar nada